Estamos de volta para falar de saúde. O governo federal lançou a campanha anual de incentivo à amamentação. As ações fazem parte do Agosto Dourado. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. A campanha destaca os benefícios da amamentação na prevenção de doenças para as crianças e para as mães. Diminui a chance da criança ter alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias, otites, obesidade e diabetes tipo 2. Reduz a chance da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. O Ministério da Saúde apresentou uma pesquisa que mostra o aumento nos índices de amamentação em todo o país nos últimos anos. E reforçou que as mães continuem amamentando, mesmo em caso de contaminação pelo novo coronavírus. Não há nenhum tipo de comprovação de transmissão da mãe para o bebê. Então eu acho que esse receio na população geral não deve ser levado em conta. Pois é, mas enquanto nós temos essa notícia boa do aumento da amamentação no país, os hospitais do DF pedem a ajuda das mamães lactantes. Eu vou voltar agora para conversar com a Neila. Neila, explica para a gente qual é o problema nos hospitais aí. É, Simone, os estoques estão baixos. Muitos bebês prematuros precisam dessa alimentação. Às vezes é tão pouquinho, mas que salva vidas. Os estoques estão baixos, então a Secretaria reforça para que as pessoas possam ajudar e abastecer os 14 pontos da região. A Secretaria de Saúde do DF alerta. Os níveis de estoque de bancos de leite humano estão baixos. Julho foi considerado o mês com a maior queda de doação neste ano. Por isso, nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, os especialistas reforçam a importância das doações diante do cenário de escassez do alimento, essencial para bebês internos nos hospitais da cidade. Para fazer a doação é simples. Basta se cadastrar no site ou aplicativo Amamenta Brasília ou ligar no número 160, na opção 4. Guarde o leite no potinho de vidro dentro do freezer. O corpo de bombeiros vai recolher o leite na casa das doadoras. Mas cuidado, a Secretaria de Saúde pede que as doadoras estejam bem de saúde e sem contato com pessoas em estado gripal. Se estiver apresentando sintomas de coronavírus, é recomendado que aguarde ao menos 14 dias antes de fazer a coleta.